Hoje estamos muito felizes porque hoje dia 3 de dezembro, sábado, fizemos o lançamento do mascote da comunidade brasileira no Japão, o Jujuba, aqui em Ramamatsu, na Servitur, um local tradicional, um ponto de encontro da comunidade brasileira aqui nessa cidade, considerada a cidade mais brasileira do Japão. Há duas semanas atrás foi o lançamento em Tóquio, no Festival Brasil em Tóquio, com muito sucesso, uma boa repercussão nas mídias sociais, na imprensa comunitária. E hoje fizemos esse jantar, esse show de lançamento, tivemos o Duo Summit, do Samuca e da Michico, tivemos também os cantores Diego Silva e Sônia, tivemos também uma palhinha da dupla sertaneja Campos Novos e Paulista, fizemos uma série de sorteios, 3 livros do Zico, uma bola autografada pelo Zico, uma prancha de surf, um quadro da Paula Kakihara, enfim, foi uma festa muito bonita, o vice-prefeito estava presente, e o mascote de Ramamatsu, depois de dançar uns passos de samba, ele foi recepcionado pelo mascote Yayatsukun, o mascote de Ramamatsu, depois ele circulou pelas mesas para tirar fotos e selfies, e as duas Misses que estavam presentes, a Miss Nikkei e a garota brasilianês, distribuíram balinhas Jujuba aos presentes. Então foi uma festa sensacional, foi um sucesso, entramos em contato live com o movimento Verde Amarelo, a torcida Brasil do Duo, que saudou o lançamento do Jujuba, enfim, foi uma festa muito bonita e todos gostaram muito.